Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e hoje aqui no canal é um pedaço de jardim. Eu vou falar para vocês sobre essa planta maravilhosa, que é a Filodendro Brasil. A minha já tem um tempo que está aqui em casa, eu comprei em um mercado em Minas Gerais. Eu tenho parentes lá, eu fui visitar e quando eu vou para lá eu sempre trago alguma planta. É uma folhagem linda, né? É uma folhagem pendente, fica super bonita, mas ela também é uma planta que se você colocar ela no suporte, ela pode subir, fica super linda. E não esquece de ficar até o final do vídeo para saber também as originalidades dessa planta. E para continuar o canal crescendo, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e dar um joinha se você gostar. Se você não gostar do vídeo, também dá um não joinha, você tem todo o direito de não gostar. Não deixe de comentar sempre nos comentários o que você acha da planta que eu estou mostrando, quais plantas vocês gostariam que eu mostrasse, tá bom? Se eu puder tirar as dúvidas, eu vou tentar tirar as dúvidas. Se eu não souber a resposta, eu vou tentar procurar a resposta. Então, muito obrigada e vamos lá para o vídeo. O Filodendro Brasil tem sido uma planta de interiores favorita por gerações. Isso ocorre porque é uma das folhagens tropicais mais fáceis de cultivar em ambientes fechados. Toleram algumas negligências, incluindo baixa luminosidade, solo pobre e pouca rega. É uma planta herbácea e tropical, originária aqui do Brasil, varia de 1 metro a 2 metros de comprimento, apresenta folhagem de cores vivazes, contrastantes entre si, oferecendo um visual estonteante. O nome Brasil, dado a planta, é uma referência ao verde e amarelo da bandeira brasileira. Suas folhas são ovadas a cor de formes, formato de coração, acuminadas, brilhantes, coreáceas, de cor verde escura e com o centro verde-limão ou amarelo, que variam de 8 centímetros a 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros a 8 centímetros de largura. As folhas jovens são mais cordiformes, menores e com as cores nas folhas demonstrando bem o seu contraste. Como em outras espécies que apresentam variegação, com a maturidade da planta, ocorre a reversão da cor e ela torna-se totalmente verde-escura, como o filodendro comum. No entanto, a maturação da planta é lenta e exige clima tropical e úmido. Ou seja, podemos aproveitar sua beleza juvenil por muito tempo, antes que ela atinja a idade adulta. As suas inflorescências são axilares, solitárias, na cor branca. Seus nomes populares são filodendro-brasil ou filodendro. Seu nome científico, filodendro-edereceu. Seus sinônimos, são vários sinônimos. Então, eu não vou ficar falando, vai estar tudo escrito aqui. Vocês podem observar os nomes. Todos esses sinônimos, vocês podem pesquisar, que vai cair na planta filodendro-brasil, ok? Então, vamos lá. Família, ariace, categoria, folhagem, esforração à meia sombra e trepadeira. Seu clima, equatorial, subtropical e tropical. Sua origem, Américas do Sul e Central. Seu porte varia de 1 metro a 2 metros de comprimento. Sua luminosidade, luz difusa ou meia sombra. Seu ciclo de vida, perene. Cultivo e cuidados. Deve ser replantado quando suas raízes estiverem tomando todo o espaço do vaso. Ele pode ser replantado em qualquer época do ano, mas no inverno entra em dormência. Portanto, é melhor evitar replantá-lo neste período. É ideal para plantar em vasos ou cestas pendentes, adornando interiores bem iluminados. Também pode ser plantado em canteiros, tornando-se forração de meia sombra, mas que não tolera pisoteio. Para um visual ainda mais tropical, incrementando as famosas urban jungles, experimente plantar algumas mudas de filodendro no entorno dos vasos ou arvoretas. Tolera luz filtrada, ou seja, ambientes internos sem luz do sol, mas o ideal é um local com muita luminosidade e sem luz direta. Substrato. Seu substrato deve ser leve, com bastante denagem. Uma parte de terra, uma parte de areia, com duas partes de substrato para samambaias ou orquídeas. As regas. A rega deve ser regular, deixando o solo úmido, mas não tolera enxercamento. Também é importante borrifar água em suas folhas em dias quentes e muito secos. A água a ser borrifada deve ser filtrada, para que não contenha cloro ou outros nutrientes que podem manchar as folhas. Sua poda. É recomendado que seja feita uma poda de limpeza regularmente, para que a planta fique encorpada. Caso contrário, com o crescimento das hastes sem poda, ela fica com a aparência estiolada e com poucas folhas. Também pode ser realizada a poda de beliscamento, que ajuda a planta a se encorpar. A adubação. Ela deve ser feita a cada três meses, com adubos orgânicos ou químicos, NPK 10-10-10. Também podem ser utilizados adubos de liberação lenta, líquidos e próprios para folhagens. Adubo orgânico ou químico, cuidado com a quantidade e sempre nas bordas dos vasos. Sua reprodução. Há várias maneiras de propagar essa planta. A mais fácil é cortar uma haste logo abaixo de um nó do caule e colocá-lo na água. Vejam como eu vou fazer. A mais fácil é cortar uma haste logo abaixo de um nó do caule e colocá-lo na água. E assim ficou pronto. Eu coloco num saquinho transparente para evitar a contaminação com ovinhos da dengue. Duas semanas depois é só replantar num vasinho com terra e veja como estão as raízes. Aqui está uma nova muda. Sua toxicidade. Várias partes desta planta contém cristais de osalato de cálcio em concentrações variadas. Embora a planta seja conhecida por ser tóxicas para camundongos e ratos, a literatura atual é conflitante em relação à sua toxicidade em gatos. Seus possíveis efeitos tóxicos em humanos são atualmente desconhecidos, embora provavelmente muito leves, se não inofensivos. Mas evite o contato com crianças pequenas, com cachorros ou gatos, prevenir acidentes. Suas originalidades. Filodendro significa árvore amorosa. Há cerca de 200 anos de discussão sobre o verdadeiro nome desta planta. Ainda há referências ao oxidártico de Filodendro. Filodendro Scandens e Filodendro Cordatum nos livros de plantas de casa, etc. Mas Filodendro Ederaceum é um nome correto atual. A razão para todos os nomes, em parte, é que a planta tem um hábito realmente variável, dependendo da sua idade e condições de crescimento. Então, espécimes coletadas em diferentes épocas e lugares podem diferir em tamanho, hábito, coloração e textura. Filodendro Ederaceum também é conhecido pela NASA entre as melhores plantas de remoção e filtração de formaldeído, especialmente em concentrações mais elevadas. É capaz de absorver entre 80% a 90% do formaldeído presente no ar. Gostaram desta planta? Eu espero que sim. Não deixe de deixar o seu joinha, acionar o sininho para receber as notificações e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!